Em caso de perda total, a pólice só será paga integralmente se o valor do bem não sofrer depreciação. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Uma asseguradora recorreu ao STJ contra a decisão que a obrigou a indenizar, no valor total da pólice, uma empresa que teve sua sede e o estoque de mercadorias destruídos por um incêndio. R$ 1,8 milhão foram pelos danos no edifício e no estoque, R$ 50 mil a título de lucro cessante e R$ 25 mil para cobertura de despesas fixas. No recurso especial, a asseguradora alegou que a indenização deveria se limitar ao valor do prejuízo efetivamente comprovado na época do incêndio, sob pena de obtenção de lucro indevido pela assegurada, que não teria aprovado a existência em estoque dos bens declarados na contratação do seguro. A terceira turma do STJ, por unanimidade, negou o provimento ao recurso especial interposto pela asseguradora. O relator do processo, o ministro Moura Ribeiro, lembrou que os contratos de seguro não se destinam à aferição de lucro, mas à recomposição do prejuízo decorrente do sinistro, conforme o artigo 778 do Código Civil de 2002. No entanto, o ministro destacou que tal afirmação deve ser feita com cautela, visto que o valor da coisa assegurada, que servirá de teto para a indenização, deve ser aferido no momento do sinistro, conforme inovação trazida pelo artigo 781, também do Código Civil. No caso apreciado, o ministro afirmou não existir nos autos relatos sobre a eventual depreciação do estoque no período de apenas 21 dias entre a contratação do seguro e o incêndio, não existindo assim motivo para presumir alguma desvalorização considerável dos bens segurados, que tinham sido devidamente vistoriados pela asseguradora antes de firmar o contrato.